Você tem dificuldade de enxergar de longe? Sabe quando suspeitar de um problema de visão chamado miopia? Então preste atenção a esse vídeo, que é disso que a gente vai falar. Miopia, sintomas, causas, fatores de risco, tratamento e muito mais. Miopia é um dos problemas de visão mais comuns que existem. Só pra você ter uma ideia, se considerarmos a população ocidental, estima-se que 25%, ou seja, uma em cada quatro pessoas tem miopia. Entre os asiáticos, esse número é mais que o dobro, chegando a aproximadamente 60% em alguns países. Sendo um problema de visão tão frequente, acho que a pergunta que você deve saber responder é será que você tem miopia? Quando você deve suspeitar desses problemas? O principal sintoma é a piora de visão para longe, caracterizada por visão embaçada e sem definição. Isso ocorre especialmente em ambientes com menor claridade, com pouco contraste visual, como assistir TV ou dirigir à noite. Uma outra característica é que, por conta dessa dificuldade de enxergar para longe, é muito comum que as pessoas com miopia passem a preferir atividades para perto, como leitura, uso de celular e do computador. Além disso, outros sintomas que podem estar relacionados são dores de cabeça, cansaço no final do dia, formação de rugas e expressão por conta daquele cacuete que as pessoas desenvolvem, que é fechar os olhos para tentar um foco melhor. Nas crianças, nem sempre é fácil a gente ter essa percepção. Por isso, os pais devem ficar muito atentos. Pergunte à professora ou professora da escola se existe alguma mudança de comportamento do seu filho. Uma característica muito comum da criança com miopia é que elas se levantam, eventualmente, na sala de aula e chegam perto da lousa para enxergar o que está escrito ou desenhado. Se isso estiver acontecendo, é hora de procurar um médico oftalmologista. E o que é miopia? Antes de explicar o problema, é preciso falar um pouquinho de como enxergamos. A imagem que vemos passa pela córnea cristalino e é projetada para um ponto específico do olho que é chamado de retina. A retina tem uma comunicação com o nervo óptico que vai levar essa informação para o cérebro, onde a imagem é entendida. Quem tem miopia tem um problema na localização da projeção dessa imagem. Quando o miopia vê de perto, a imagem é projetada no local correto, que é a retina. E aí as pessoas enxergam bem. Por outro lado, quando o indivíduo tenta enxergar um objeto para longe, a imagem desse objeto não é projetada na retina, e sim um pouco antes da retina. E isso faz toda a diferença e explica o problema. E por que isso acontece? Quais são as causas da miopia? Existem várias causas. Entre elas, eu vou destacar algumas delas mais importantes. O primeiro é o hábito. Quem lê muito de perto ou tem alguma atividade que envolva esforço para acomodação dos olhos, para enxergar bem de perto, tem maior risco de desenvolver miopia. Esse tipo de comportamento está cada vez mais frequente, porque as pessoas estão com aumento da utilização de celulares e outros equipamentos eletrônicos. Outra causa é o antecedente familiar. Seu pai ou sua mãe tem miopia? Filhos de pais miopes, principalmente aqueles que têm pais com miopias mais altas, entre 7 e 8 graus, têm maiores chances de desenvolver o problema. Doenças como diabetes, descontrolado ou catarata, leva a uma alteração da forma do cristalino, que é a lente natural que nós temos, dentro do olho, com eventual mudança dessa anatomia e do grau do paciente em direção à miopia. Nessa situação, além dos sintomas que eu falei, uma outra importante característica a ser notada é a mudança de grau dos óculos que a pessoa tem. Sempre que os graus da miopia vão aumentando com a idade, principalmente acima dos 50 anos, a gente tem que suspeitar de diabetes e catarata e investigar bem esse paciente. Outra causa bastante em discussão hoje em dia é o aparecimento do ceratocone, que é um problema que causa encurvamento e afinamento da corna e consequente aparecimento da miopia e astigmatismo, na maior parte dos casos. É muito comum o paciente ou o médico acharem que o aumento do grau daquele indivíduo se deve à miopia normal, quando, na verdade, é uma doença que pode ser tratada e evitar a evolução desse quadro. Sempre desconfiar daqueles pacientes que apresentam uma evolução muito rápida da miopia pode ser ceratocone. Além disso, pessoas com doenças raras do colágeno, como na doença de Marfan e Ellen's Danos, têm maior risco de desenvolver miopia. Como a miopia é muito frequente, devemos ficar atentos a esses fatores descritos para afastar outras doenças. Além disso, uma outra informação que acho bastante importante destacar é que a maior parte das pessoas tem o início dos sintomas na puberdade, ou seja, por volta de 11, 14 anos. E a estabilização, em média, ocorre entre 20 e 25 anos. Embora a faixa de evolução da miopia seja esta, crianças menores já podem ser miopes, e isso faz com que o exame infantil seja muito importante logo nos primeiros anos de vida. Entendido isso, tem mais dois aspectos que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. O primeiro é, qual é o problema de você ter miopia? Além da dificuldade visual de enxergar as coisas para longe, que outros problemas a miopia pode causar? Quem tem miopia tem maiores chances de desenvolver catarata, glaucoma e descolamento de retina, que podem ser patologias devastadoras do ponto de vista visual. O segundo é o tratamento. Óculos e lentes de contato são as formas mais consolidadas de correção da miopia. Nos casos de miopia estável, ou seja, aquela miopia que não tem mudado em um período de aproximadamente 12 meses, em que o paciente tem condições clínicas bem favoráveis em relação a uma boa avaliação oftalmológica mais detalhada, pode ser ainda indicada a cirurgia refrativa, que nada mais é que a aplicação de um laser, chamado de X-mer laser, com redução de miopia a partir da eliminação de parte da córnea. Nos casos bem indicados, esse tratamento tem altíssimas taxas de sucesso. E por fim, em crianças com alto grau de miopia, uma opção de tratamento é o colírio à base de atropina. Mas não é para todos os casos. Tem efeitos colaterais bastante chatos e por isso exige uma boa avaliação do paciente e uma discussão interessante com os pais, assim, para a gente decidir sobre esse tratamento. Espero que tenha ficado bem claro a importância da miopia no nosso dia a dia. E se você notou algum dos sintomas que falei ou tem os fatores de risco que comentei, não deixe de procurar o seu oftalmologista. Uma das maiores doenças da sociedade é a falta de educação e conhecimento. Sendo a nossa missão cuidar, a gente entende que primeiro precisamos educar para depois tratar. Assim, temos um tratamento mais assertivo e preventivo para todos. Você sabia que a sua mãe estava correta ao não deixar você ficar muito tempo nos equipamentos eletrônicos? Isso porque a utilização desses equipamentos eletrônicos por muito tempo, numa distância muito curta, nos jovens estimula a formação de miopia. Portanto, isso deve ser muito bem controlado.